Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa videoaula de hoje eu venho trazendo essa capa de galão de água. Gostei bastante dessa peça. Pessoal, essa peça ficou com 48 cm de comprimento desde lá do começo da primeira carreira aqui, bem em cima aqui, na primeira carreirinha dos pontos altos no círculo. Ficou com 48 cm a partir da primeira carreira do círculo até aqui embaixo, tá bom? 48 cm por 42 de largura. Se vocês precisarem de uma capa maior, quiser mais a capa mais compridinha, a minha ficou ótimo também, só é vocês aumentarem nos bloquinhos. E contando, ó, eu medi também ela a partir dessa primeira carreira de bloquinhos, tá vendo? Até essa última carreira aqui do bico. Daqui até nessa carreira aqui eu tenho 31 cm, pessoal. Se vocês quiserem fazer maior, é só vocês aumentar nas carreiras aqui, ó, de bloquinho. Repetindo, da primeira carreira lá do tampo do nosso galão, tem 48 cm de comprimento até aqui a última carreirinha do bico. Contando dessa primeira carreira de bloquinho até a última carreira do bico, a gente tem 31 cm de comprimento e ela ficou com 42 cm de largura, tá bom? Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês gostem de mais essa videoaula. Vamos lá pro passo a passo. Pessoal, pra confeccionar essa peça, eu vou usar barbante, ó, na cor cru, número 6. Meus fios sempre são número 6. Vou utilizar também sobras do amarelo também, número 6. Vou utilizar uma agulha 3.5 mm, uma tesoura. Eu vou utilizar também essa flor. Aqui já tem a videoaula dela disponível aqui no canal, só que eu só faço a parte da flor. Aquela parte em verde, eu vou fazer um pouquinho diferente aqui com vocês. E vocês também podem estar fazendo qualquer tipo de flor, de folha, pra estar colocando na peça de vocês. Pra estar fazendo as folhinhas, eu vou utilizar esse barbante também, número 6, aqui, ó, verde. Então, vamos lá. Eu esqueci de falar pra vocês. Também vou estar utilizando essa cola pra fazer a colagem da flor. Vamos lá, que eu vou pesar pra vocês a peça. Pronto, pessoal. Coloquei aqui, ó, a peça sobre a balança. Isso aqui foi o que eu gastei pra estar confeccionando essa capa. Então, é isso, pessoal. Vamos lá, que eu vou fazer o acabamento da flor pra gente estar utilizando nessa peça. Pronto, eu fiz toda a florzinha, ó. Eu vou vir aqui, ó, nessas alcinhas, eu vou fazer uma folhinha. Repetindo, vocês podem estar utilizando a flor da preferência de vocês, tanto nos tapetes quanto na capa aqui, tá bom? Fazendo folhinhas. Introduzir aqui, ó, vou fazer só duas alcinhas com vocês, que é bem fácil. Vou puxar aqui. Aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou voltar na mesma alcinha aqui, vou fazer um ponto baixo. Agora, eu faço oito correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Introduz a agulha no mesmo lugar e faço outro ponto baixo, fixando aqui a folhinha. Vou fazer novamente sete correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Introduz a agulha na mesma alcinha e faço um ponto baixo. Pronto, a gente vai fazendo essas folhinhas. Vou fazer uma correntinha só de intervalo. Vou vir para a próxima alcinha, vou fazer sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou vir na mesma alcinha, vou fazer um ponto baixo fixando. Pronto, faço oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Venho aqui na mesma alcinha e faço um ponto baixo para fixar aqui. Faço sete correntinhas. Três, quatro, cinco, seis, sete. Venho na mesma alcinha e faço um ponto baixo. Uma correntinha e já pulo aqui para a próxima alcinha, onde eu vou fazer essas correntinhas em toda a minha peça, tá bom? Façam aí, quando vocês chegarem aqui no finalzinho, aí eu volto. Pronto, ó, fiz aqui todas as folhinhas. Cheguei aqui no final, fiz uma correntinha. Vou introduzir aqui nessa primeira correntinha dessa folhinha aqui na frente e vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e já corto o fio. Pessoal, vocês podem estar utilizando a folha, a flor que vocês quiserem para estar fazendo aí a capa de vocês. Então, é isso. Vamos lá para o passo a passo da nossa capa. Eu vou começar aqui, pessoal, com o anel mágico. Vou introduzir aqui entre os dedos. Vou fazer novamente para vocês verem, ó. Pronto, um círculo, ó. Vou introduzir aqui o fio para dentro. Aqui eu vou subir uma, duas correntinhas. Aqui dentro eu vou fazer mais 17 pontos altos, ficando com 18 pontos altos aqui. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pessoal, completem os 18 pontos altos contando com as correntinhas que é nosso primeiro ponto alto. Façam aí os 18 pontos altos, daqui a pouco eu volto. Pronto, pessoal, fiz aqui 18 pontos altos aqui dentro do círculo. Agora, eu vou puxar aqui, ó, para estar fechando ele. Fechado o círculo, eu vou vir aqui na primeira correntinha e vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo aqui, ó. Agora, eu vou subir uma, duas correntinhas. Vou vir aqui no próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto. Nesse próximo ponto alto aqui, ó, eu vou fazer dois pontos altos juntos. Vou ficar com um bloquinho aqui de quatro pontos altos. Vou fazer duas correntinhas, vou vir no próximo ponto alto. Faço um ponto alto. No próximo, novamente, um ponto alto. E nesse próximo aqui, eu faço dois pontos altos, completando aqui o meu bloquinho de quatro pontos altos. Pessoal, essa parte de cima do galão, eu vou fazer toda com duas correntinhas. Se o de vocês embabadar, vocês podem estar fazendo uma correntinha, tá bom? Vocês observem a peça. No final daquela parte de cima, eu vou passar a medida que eu precisei fazer. Por quê? Porque quem fez com uma correntinha, que precisou adaptar para a peça não embabadar, eu vou passar a medida da minha peça, só aquela parte de cima, para você estar adaptando aí, se precisar fazer mais carreiras. Porque com uma correntinha, diminui um pouco o tamanho da peça, tá bom? Aí, se vocês verem que o de vocês vai embabadar, vocês tirem e façam só com uma correntinha, porque eu vou passar a medida certinho, quanto que o meu ficou, aquele, aquele, aquela, só aquela parte de cima mesmo. Porque se vocês precisarem fazer mais carreira para chegar o tamanho da minha peça, vai ser bem tranquilo. E aqui, eu vou continuar, ó. Duas correntinhas, vou vir no próximo ponto alto, faço um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. E nesse próximo aqui, eu faço dois pontinhos altos juntos, no mesmo intervalinho. Duas correntinhas, pulo só um pontinho alto, perdão, não pula nenhum, pessoal. Venho no próximo, faço um ponto alto. No próximo ponto alto. E no último, dois pontinhos altos, no mesmo pontinho de base. Duas correntinhas, venho no próximo ponto, sem pular nenhum ponto alto, faço um ponto alto. No próximo ponto alto, no próximo aqui, no último, sempre faço dois pontos altos. Duas correntinhas, venho para o próximo ponto alto, faço um ponto alto. No próximo ponto alto, e no último, dois pontos altos, no mesmo pontinho de base. Faço duas correntinhas, venho aqui, ó, e finalizo com um ponto baixíssimo. Aqui, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos separados por duas correntinhas. Agora, pessoal, a gente vai começar a fazer repetição, ó. Vou fazer duas correntinhas, que é a altura do meu ponto alto. Vou vir aqui no próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, e no último ponto alto. Vou fazer aqui, ó, bloquinho sobre bloquinho. Agora, aqui, que vocês têm que observar, porque eu vou fazer sempre com duas correntinhas. Se vocês precisarem tirar, repetindo, vocês podem fazer com uma. Vou vir aqui nesse espacinho, vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, venho para cima do bloquinho aqui, faço aqui um ponto alto no primeiro. Um ponto alto no primeiro, um ponto alto no terceiro, um ponto alto no terceiro, e um ponto alto no quarto ponto alto. Fiz bloquinho sobre bloquinho. Duas correntinhas, pulo aqui, ó, para esse espacinho, faço um ponto alto. Duas correntinhas, próximo espacinho, trabalho aqui um ponto alto no primeiro. Um ponto alto no primeiro, um ponto alto no primeiro, um ponto alto no terceiro, um ponto alto no quarto. Duas correntinhas, repito aqui no espacinho, um ponto alto. Duas correntinhas, e já pulo aqui para o próximo bloquinho, onde eu vou fazer esse ponto alto no meio aqui dos bloquinhos. Pessoal, nossa carreira é essa, vocês façam aí, ó, nos próximos bloquinhos, em cada espacinho desse, façam um ponto alto separado por duas correntinhas. Quando vocês chegarem no último, aí eu volto. Pronto, pessoal, fiz aqui toda a carreira, sempre fazendo bloquinho sobre bloquinho. Duas correntinhas, um ponto alto aqui nesse espacinho. Agora aqui, ó, fiz duas correntinhas, e vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo aqui. Agora, ó, a gente sempre vai fazer essa repetição, só que a cada repetição que a gente, a cada carreira, perdão, que a gente vai fazendo, vai aumentando o ponto alto aqui. Eu vou começar, vou fazer essa carreira e a próxima com vocês, depois eu vou passar a quantidade de carreira que a gente vai precisar pra tá fazendo a parte de cima aí da nossa peça. Faço duas correntinhas, venham aqui, ó, faço um ponto alto. No próximo ponto alto, novamente, um ponto alto, e no último ponto alto, um ponto alto. Sempre a gente vai repetir esse bloquinho aqui, ó. Duas correntinhas, para cada espacinho desse, eu faço um ponto alto. Um ponto alto nesse espacinho. Duas correntinhas. Venham aqui nesse próximo espacinho, um ponto alto, ó. Na carreira anterior, a gente tinha um ponto alto, nessa a gente já tem duas, tá bom? Duas correntinhas, já pulo aqui para o próximo bloquinho, repito o bloquinho, que só é ponto alto, sobre cada ponto alto do meu bloquinho. Um. O próximo. O terceiro. E o quarto. Duas correntinhas. Venham aqui pro próximo espacinho, faço um ponto alto aqui. Duas correntinhas. Venham para o próximo espacinho, um ponto alto. Duas correntinhas. Vou aqui para o meu bloquinho, onde eu vou repetir o bloquinho aqui. Um ponto alto no primeiro. Um ponto alto no segundo. Um ponto alto no terceiro. E um ponto alto no quarto ponto alto. Duas correntinhas. Repito aqui um ponto alto no espacinho. Duas correntinhas. Repito um ponto alto no próximo... Perdão, pessoal. No próximo espacinho. Aí, eu já faço duas correntinhas. E já vou para cima do próximo bloquinho e vou repetir. Olha aqui, pessoal. A gente está fazendo, ó. Nessa carreira, a gente tinha um ponto alto. Nessa outra, a gente já tem dois pontos altos separados por duas correntinhas. Espaço. Vocês vão fazer isso por toda a carreira. Quando você chegar aqui, aí eu volto com a próxima e vou passar a quantidade que a gente vai precisar. Vamos lá. Pronto, pessoal. Fiz aqui toda a carreira, ó. Fiquei aqui com bloquinho sobre bloquinho aqui. Separado aqui por dois pontos altos. Os pontos altos separados por duas correntinhas. Cheguei aqui no final, fiz duas correntinhas. Vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Como nessa carreira aqui a gente tinha dois pontos altos, nessa próxima a gente tem três. E assim a gente vai seguir. Eu só vou começar e vou passar as carreiras aí pra vocês. Faço uma, duas correntinhas. Venho aqui no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Aqui sempre a gente repete esse bloquinho, tá bom? No próximo ponto alto, ponto alto. Agora aqui, pessoal, ó. Cada um espacinho desse, ó. A gente vai... A gente tem três espacinhos. A gente agora vai ficar com três pontos altos. Faço aqui duas correntinhas. Venho aqui no espacinho, faço um ponto alto. Duas correntinhas. Próximo espacinho, ponto alto. Duas correntinhas. No espacinho, um ponto alto. Faço duas correntinhas. Já pulo para o bloquinho e vou repetir aqui o bloquinho. Pessoal, ó. Só é isso mesmo. Na primeira carreira aqui, eu vou contar dessa quando a gente vai começar os pontos altos. Eu tinha um ponto alto, nessa eu já tenho dois, nessa três, na próxima quatro, na próxima cinco. E assim a gente vai precisar fazer um total de dez carreiras. Mas contando, ó, com essa primeira aqui, tá bom? A gente vai contar assim, ó. A partir desse círculo aqui que a gente fez, a gente conta uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. E agora, eu vou fazer mais cinco fazendo essa repetição que eu tava fazendo com vocês. Eu vou fazer a minha peça aqui e já volto aí pra mostrar pra vocês como ela ficou. Pronto, pessoal. Fiz aqui toda a minha peça. Olha como ela ficou, ó. Vou contar aqui com vocês, ó. A partir desse círculo aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Na última carreirinha aqui, a gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, pessoal, a gente vai fazer duas carreiras igual essa. Só que ao invés de duas correntinhas, a gente vai fazer uma correntinha pra gente começar já a fechar aqui a peça pra descer ali no corpinho do galão. Vou vir aqui e vou finalizar essa carreira com um ponto baixíssimo. Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou fazer aqui, ó, um ponto alto para cada pontinho alto. Vou fazer só uma correntinha e vou vir aqui e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha no próximo espacinho, um ponto alto. Uma correntinha no próximo, um ponto alto. Eu só vou começar, tá bom? Que a mesma repetição só vai mudar a quantidade de correntinhas. Uma correntinha, próximo espacinho, um ponto alto. Para quem tá fazendo com uma correntinha, só é repetir aqui, ó. Essas duas carreiras igualzinho você estava fazendo. Quem fez com duas correntinhas, com uma correntinha, repetindo. Eu fiz aqui essas carreirinhas com duas. Uma correntinha, próximo espacinho, um ponto alto. Uma correntinha, próximo espacinho, um ponto alto. Uma correntinha, próximo espacinho, um ponto alto. Novamente. Uma correntinha no último espacinho, um ponto alto. Faço uma correntinha, vou vir aqui no bloquinho, faço um ponto alto no primeiro. Um ponto alto no segundo. Um ponto alto no terceiro. E um ponto alto no último. Aqui, essa carreira, pessoal, a gente ficou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos. E aqui, repetindo os bloquinhos. Vocês vão fazer isso por toda a extensão da peça. Sempre fazendo um ponto alto separado por uma correntinha, tá bom? Quando vocês chegarem aqui, aí eu volto. Pronto, pessoal, fiz toda a carreira aqui, ó, fazendo bloquinho aqui sobre o bloquinho. Fazendo uma correntinha, um ponto alto no espacinho, uma correntinha, um ponto alto no espacinho. Aqui nessa carreira, a gente ficou com nove pontos altos separados por uma correntinha. Voltei pra finalizar. Faço uma correntinha e finalizo aqui com um ponto baixíssimo aqui. Agora, eu vou repetir a mesma coisa. Outra carreira dessa, só que ao invés de nove pontos altos aqui no intervalo do bloquinho e o outro, a gente vai ficar com dez pontinhos altos. Vou fazer duas correntinhas, repetindo. Só vou começar, tá? Vou vir aqui no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Sempre esse bloquinho vai permanecer aqui. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Vou vir pro espacinho e vou começar a mesma repetição. Um ponto alto, uma correntinha, próximo espacinho, um ponto alto. Eu só voltei pra vocês verem que é igualzinho essa carreira anterior. Uma correntinha, próximo espacinho, um ponto alto. Uma correntinha, próximo espacinho, um ponto alto. Eu vou caminhar com vocês até chegar no próximo bloquinho. Não tem segredo, é bem simples. Uma correntinha, cada espacinho desse é um pontinho alto. Uma correntinha, no próximo espacinho, um ponto alto. Cheguei no bloquinho, faço uma correntinha e vou repetir o bloquinho. Nessa carreira, ó, é a última que a gente vai fazer assim. Fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos separados por uma correntinha. Intervalo de bloquinho aqui, ó. Bloquinho sobre bloquinho. Vocês vão fazer isso por toda a peça. Quando vocês chegarem aqui, eu volto pra contar as carreiras com vocês. Vamos lá. Pronto, pessoal. Fiz toda a carreira aqui, ó. Voltei aqui pra finalizar com vocês. Fiz o último ponto alto, vou fazer uma correntinha e vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Pronto. Agora aqui, ó, vou contar as carreiras. Já começou já a fechar aqui a peça, ó. É normal. Vou contar aqui quantas carreiras eu fiquei. Contando aqui a partir desse círculo, a gente ficou com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze carreirinhas aqui, ó, na parte de cima. Agora, pra não ter dúvida, eu vou colocar sobre o garrafão, pra vocês verem como que vai ficar a minha peça, pra vocês verem se vocês precisam diminuir a peça de vocês ou não. Vamos lá ver. Pronto, pessoal. Eu improvisei aqui, ó. Coloquei o galão de água aqui, pra vocês verem como que ficou a parte de cima, até onde eu desci aqui com as carreiras, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha como ficou. Agora, a gente vai começar a trabalhar uma carreirinha de ponto alto aqui, pra gente começar a descer aqui no corpinho aqui do garrafão. Ó, aqui eu fiz a minha com duas correntinhas, né? E aqui eu fiz duas carreiras com uma correntinha. Se vocês precisou fazer a peça de vocês inteira com uma correntinha, eu vou passar a medida aqui da parte de cima, quanto eu precisei fazer aqui os centímetros, pra poder tá alcançando aqui e ficando assim, ó. Tá bom? Pra você estar fazendo aí. Porque quem fez com uma correntinha, se caso a peça embabadou, vai ter que fazer mais carreirinhas aqui pra dar esse comprimento, tá bom? Aí eu vou tá agora passando os centímetros que deu só essa parte aqui. Então, é isso, pessoal. Olha como o meu ficou até onde eu desci aqui, ó. Tá? Então, vamos lá pra próxima carreira. Pronto, pessoal. Depois que vocês viram lá como ficou a parte de cima, agora eu vou medir aqui pra vocês verem como ficou. Tentei arrumar ele aqui, que ele já tá começando a descer, ó. Vou colocar dessa primeira carreirinha aqui, ó. Até essa última aqui, olha quanto deu aí, ó. Vinte e nove centímetros, tá bom? Quem fez com uma correntinha, como eu falei, se precisou diminuir as correntinhas por causa de tensão de ponto, vocês vão precisar de vinte e nove centímetros aí, tá bom? Então, é isso. Vamos pra próxima carreira. Aqui agora, pessoal, eu vou fazer da seguinte maneira. Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou vir aqui, ó, para cada pontinho alto desse. Esse eu vou fazer um ponto alto. Agora, aqui no espaço de uma correntinha, eu vou fazer um pontinho alto também. Eu vou fazer uma carreira aqui de ponto alto. Aqui nesse ponto alto, faço um pontinho alto. Nesse espacinho, um ponto alto. No ponto alto, novamente, um ponto alto. No espacinho, um ponto alto. Para cada pontinho alto, um ponto alto. Pessoal, a gente vai fazer, assim, uma carreira de ponto alto. Para cada correntinha dessa, eu faço um ponto alto. Para o ponto alto que eu tenho, também, um ponto alto. Na correntinha, um ponto alto. Aqui, quando você chegar no espacinho aqui de ponto alto, aí eu volto. Caminha aí com um ponto alto sobre cada ponto alto desse aqui e um ponto alto na correntinha. Quando chegar na altura aqui, aí eu volto. Pronto, ó. Caminhei aqui com um ponto alto na correntinha e um ponto alto no ponto alto. Cheguei na altura dos quatro pontos altos, faço um ponto alto no primeiro ponto alto. Um ponto alto no segundo ponto alto. Um ponto alto no terceiro ponto alto e um ponto alto no quarto ponto alto. Aqui na correntinha, faço um ponto alto. Nesse ponto alto, também um ponto alto. E vou começar a mesma repetição. Vocês vão precisar fazer isso por toda a extensão da peça. Quando você chegar aqui, aí eu volto. Vamos lá. Pronto, pessoal. Fiz aqui, ó, em toda a volta da minha peça, esses pontos altos, ó. Carreira de ponto alto. Fiz aqui o último ponto alto no espacinho. Vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir uma, duas correntinhas. Vou vir nesse próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto. E no próximo ponto alto, um ponto alto. Fiz um bloquinho. Vou fazer duas correntinhas. Vou pular dois pontos altos, venho no terceiro. E faço novamente aqui um bloquinho. Um ponto alto no primeiro. Um ponto alto no próximo ponto alto. E um ponto alto no próximo. Duas correntinhas. Deixa eu virar aqui a peça. Pulo sempre dois pontinhos altos. Venho no próximo. E começo aqui a trabalhar o meu bloquinho. Um ponto alto no primeiro. Um ponto alto no segundo. E um ponto alto no terceiro ponto alto. Duas correntinhas. Pulo sempre dois pontinhos altos. E começo o outro bloquinho. Um ponto alto. Soltou aqui. No próximo ponto alto. No próximo ponto alto. Duas correntinhas. E já começo aqui, ó. Pulo dois pontos altos. E já começo um bloquinho. Um ponto alto. No próximo pontinho alto. E aqui no próximo pontinho alto. A gente vai fazer essa sequência por toda a nossa peça. Quando você chegar aqui. Aí eu volto. Vou falar pra vocês quantos bloquinhos desse a minha peça ficou. Vamos lá. Pronto, pessoal. Fiz aqui. Todos os bloquinhos. Ó. Vim pra fazer o último com vocês. Fiz duas correntinhas. Pulo dois pontinhos altos. Venho no próximo. Faço um ponto alto. No próximo ponto alto. E aqui um ponto alto. Duas correntinhas. Sobrou aqui. Dois pontinhos altos. Vou vir aqui. E vou finalizar com um ponto baixíssimo. Aqui, pessoal. Olha como ela já tá emborcando já, ó. Se vocês acharem a capa de vocês muito grande. Vocês podem tá diminuindo a carreira aqui. Que ela fica menor, tá bom? Eu prefiro um pouquinho mais soltinha. Aqui, em toda a volta aqui da nossa peça, a gente ficou com 30 bloquinhos desse. Agora, pessoal, é só repetição. Quando eu finalizo aqui, eu sempre tenho que andar com pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto alto. Um ponto baixíssimo no segundo. Venho aqui dentro desse espacinho e faço um ponto baixíssimo. Vou subir duas correntinhas que é a altura do meu ponto alto. Vou fazer outro ponto alto. E faço meu terceiro ponto alto. Vou fazer duas correntinhas. Vou vir aqui no próximo espacinho, novamente, três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo espacinho, três pontos altos. Um, dois e três. Duas correntinhas. Vem aqui, ó. No próximo espacinho aqui, três pontos altos, novamente. A gente vai seguir essa sequência de duas correntinhas. Uma, duas. E três pontos altos aqui no espacinho. Até vocês fazerem a volta em toda a peça. Chegando aqui, aí eu volto. Pronto, pessoal. Fiz aqui, ó. Já duas carreiras de bloquinho. Voltei pra finalizar com vocês. Fiz a primeira e a segunda. Fiz duas correntinhas. E sempre vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Agora, ó. Sempre quando a gente finalizar, a gente caminha, ó. No primeiro ponto alto, faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto alto, um ponto baixíssimo. E venho aqui, ó. Na frente, no próximo espaço aqui. E vou continuar a mesma sequência aqui. Sempre eu vou começar aqui, ó. Uma, duas correntinhas. Vou fazer mais dois pontos altos. Duas correntinhas. Próximo espacinho, outro bloquinho de três pontos altos. Um, dois e três. Duas correntinhas. Vou aqui para o próximo bloquinho. Próximo espacinho, perdão. Faço três pontos altos. Pessoal, as nossas carreiras sempre vai ser assim. Sempre trabalhando duas correntinhas. Venho aqui para esse próximo espacinho. E aqui trabalho três pontos altos. Um, dois e três. O corpinho da capa do nosso galão de água sempre vai ser esses bloquinhos. Todos os espacinhos, três pontos altos separados por duas correntinhas. Pessoal, como eu estou fazendo com vocês aqui, eu vou fazer todas as carreiras e vou voltar com ele já no galão de água e contar quantas carreiras a gente vai precisar para estar descendo ali já na altura do bico, tá bom? Então, vocês vão repetir isso aí, ó. Eu vou voltar a seguir e contar quantas carreiras eu fiz e vocês vão ver se vocês precisam fazer mais ou menos do que as minhas, tá bom? Porque muda muito de tensão de ponto para ponto. Eu vou fazer aqui, vou colocar sobre o galão. A gente vai contar junto quantas carreiras eu fiz. Vamos lá. Pronto, pessoal. Voltei aqui com todas as carreiras finalizadas para vocês verem quantas carreiras eu precisei fazer, ó. Contando a partir dessa primeira carreira aqui de bloquinhos, ó. A partir dessa primeira carreira de bloquinhos até essa última carreira aqui, eu fiz um total de 20 carreirinhas aqui. Se vocês quiserem uma peça mais comprida, vocês podem estar aumentando a quantidade de carreiras. Se vocês quiserem uma peça mais pequena no comprimento, vocês também podem estar diminuindo também, tá bom? E dependendo do ponto, vocês têm que fazer aí alguma adaptação para mais ou menos carreira mesmo, tá bom? Agora, a gente vai começar a fazer aquele bico de acabamento que tem aqui. Vou aproximar mais uma vez para vocês verem, ó. Fiz 20 carreiras a partir, contando a partir dessa até essa última aqui. Agora, a gente vai começar aquele bico de acabamento. Deixa eu mostrar aqui para vocês em cima como que tá, ó. Tá perfeito aqui o encaixe, ó. Tá bom? Então, vamos lá para as próximas carreiras. Pronto, pessoal. Depois de ter feito aqui, ó, as 20 carreiras de bloquinhos, ficou assim a minha peça. Voltei aqui, ó. Vou finalizar com vocês e vou subir a próxima carreira. Fiz aqui o bloquinho, fiz duas correntinhas. Vou finalizar aqui, ó, com um ponto baixíssimo aqui nessa correntinha aqui do bloquinho. Agora, eu vou caminhar aqui, ó, com pontos baixíssimos. Até esse espacinho aqui. Aqui eu vou subir uma, duas correntinhas. Como aqui eu tinha duas correntinhas, eu vou fazer dois pontos altos. O primeiro ponto alto é as correntinhas, tá bom? Aí já conta como ponto alto. Vou vir aqui, ó, em cima do primeiro ponto alto do bloquinho, vou fazer um ponto alto. Em cima do próximo ponto alto do bloquinho, um ponto alto. Em cima do terceiro ponto alto do bloquinho, um ponto alto. A gente vai ficar aqui, ó, com uma carreira de ponto alto. Aqui no espacinho, ó, eu vou trabalhar dois pontos altos. Que eu fiz duas correntinhas. Aqui para cada um ponto alto que eu tenho do bloquinho, faço um ponto alto no primeiro, um ponto alto no segundo, e um ponto alto no terceiro ponto alto. Aqui nas correntinhas, como a gente já fez aqui, ó, eu faço dois pontinhos alto. Um ponto alto, cheguei novamente no bloquinho, faço um ponto alto no primeiro ponto alto, um ponto alto no segundo ponto alto, e um ponto alto no terceiro pontinho alto. Cheguei nas correntinhas, ó, trabalho aqui dois pontinhos alto. Pessoal, nossa carreira vai ser só isso mesmo, ó. Para cada ponto alto que eu tenho aqui do bloquinho, eu faço um ponto alto. E para cada correntinha dessa, como eu tenho duas correntinhas, eu faço dois pontos altos. A gente vai trabalhar por toda a extensão da peça, sim, fazendo essa carreira de ponto alto. Quando você chegar aqui, aí eu volto para a gente já fazer a próxima carreira. Vamos lá! Pronto, pessoal! Ó, fiz aqui todos os pontos altos. Cheguei aqui no final, fiz um ponto alto para cada ponto alto do bloquinho. Vou vir aqui nessa primeira correntinha onde eu iniciei e vou finalizar essa carreira com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e já cortei esse fio. Essa carreira, ela dá uma leve, é... como é que eu vou falar? Abre um pouco aqui a peça. Só que nas próximas carreiras a gente vai, é... corrigir isso, tá bom? Vamos lá! Aqui agora, eu vou vir com o meu barbante amarelo, ó. Vou pular esse ponto alto que eu cortei o fio, venho no próximo. Vou introduzir aqui, vou fazer pouquinho com vocês essa carreira, pois é só uma repetição e é bem simples também. Aqui, ó, eu vou puxar o fio. Eu vou fazer, ó, uma correntinha aqui é o ponto baixo, vou fazer mais uma, duas e três. Vou pular uma, duas, três e no quarto ponto alto eu faço um pontinho baixo. Faço três correntinhas, pulo um, dois, três e no quarto ponto alto eu faço um pontinho baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Eu pulo aqui, ó, um, dois, três e no quarto ponto alto eu faço um ponto baixo. Três correntinhas novamente, pulando sempre um, dois, três e no quarto ponto alto eu faço o meu ponto baixo. Fazendo essas argolinhas. Vou fazer mais uma vez com vocês pra vocês verem. Eu faço aqui, ó, uma, duas, três correntinhas. Eu pulo um, dois, três e no quarto ponto alto um ponto baixo. Três correntinhas. Um, dois, três. Pulo um, dois, três e no quarto ponto alto um ponto baixo. Vocês vão fazer isso por toda a extensão da peça. Quando tiver faltando duas argolinhas pra gente finalizar a carreira, aí eu volto pra finalizar com vocês. Vamos lá. Pronto, pessoal. Fiz aqui toda a carreira de argolinhas, ó. Voltei aqui, ó, faltando duas argolinhas pra finalizar. Aqui eu vou pular um pouquinho a mais de ponto alto pra bater certinho aqui, ó. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou pular uma, duas, três. A quarta, o quarto ponto alto vem no quinto e faço um ponto alto. Aqui, ó, eu pulei um, dois, três, quatro e vim no quinto ponto alto. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Agora aqui, ó, esses pontos altos que sobrou, sobrou um, dois, três, quatro. Eu venho aqui novamente aqui, ó, no quinto ponto alto e finalizo com um ponto baixíssimo aqui. Pulei só um pontinho a mais nessas duas, tá bom? É, a mais, ó. Aqui nessas outras eu tinha pulado três. Nessa e nessa eu pulei quatro. Agora aqui a gente vai começar a próxima carreira. Aqui eu vou subir uma, duas correntinhas. Vou vir aqui em cima do pontinho baixo que eu fiz. Faço aqui mais dois pontos altos. Ficando aqui, ó, com três pontos altos ao contar aqui, ó, com as correntinhas. Vou vir aqui, ó, em cima do próximo ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo também fixando esses pontos que eu fiz. As outras peças a gente fez com um ponto alto a mais. Só que esse daqui, se eu fizer com um ponto alto a mais, vai abrir um pouco aqui a peça. Eu não quero que aconteça isso. Eu faço uma, duas correntinhas. Venho aqui em cima, faço o meu primeiro ponto alto. E o meu segundo ponto alto. Fiquei com três pontos altos, né? Contando com as correntinhas. Venho no próximo ponto baixo, faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Venho aqui no próximo ponto... Venho aqui, perdão, em cima do ponto baixo, faço o primeiro ponto alto. E o segundo ponto alto. Fiquei com três pontos altos. Deixa eu pegar de novo que soltou. Eu venho aqui, ó, em cima do próximo ponto baixo à frente. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Venho aqui, ó, em cima do mesmo ponto baixo. Faço mais dois pontos altos. Fiz os três pontos altos, contando com as correntinhas. Vou aqui na frente, no ponto baixo, faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Venho em cima do pontinho baixo. Faço mais dois pontos altos. Um, dois. Vou aqui na frente, ó, no próximo ponto baixo. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Uma, duas. Venho aqui, ó, introduzo a agulha no ponto baixo. Faço mais dois pontos altos. Tá soltando aqui. Um. E dois. Venho aqui na frente, no ponto baixo. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Venho aqui dentro, faço o meu primeiro ponto alto. O meu segundo ponto alto. Venho aqui na frente, introduzo a agulha no ponto baixo. Faço um ponto baixo. E vou começar outro ponto desse, ó. Fiz o ponto baixo em cima do ponto baixo, ó. Tá vendo? Duas correntinhas. Venho aqui. No mesmo lugarzinho onde eu fiz o ponto baixo, faço mais dois pontos altos. Feito os dois pontos altos. Contando com as correntinhas, fico com três. Vou no próximo ponto baixo. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Venho aqui, no mesmo lugarzinho onde eu fiz o ponto baixo. Faço mais dois pontos altos. Vou aqui na frente, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Pessoal, a gente vai trabalhar por toda a nossa peça assim. Quando você chegar aqui, aí eu volto. Vamos lá. Pronto, pessoal. Feito aqui toda a carreirinha amarelo, ó. Cheguei aqui no final. Voltei pra finalizar com vocês. Fiz aqui o último, os últimos três pontos altos, ó. Vou vir aqui, ó, bem onde eu comecei essa carreira, esse ponto alto aqui, ó. Bem em cima do ponto baixo. Vou finalizar com um ponto baixíssimo. Vou vir aqui dentro, ó, entre o ponto alto e a correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Bem aqui na primeira correntinha, ó, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui também. Aqui, agora, eu vou subir uma correntinha que é a altura do meu ponto alto. E vou fazer mais uma, duas. Vou fazer só três mesmo nessa. Pra não ficar muito grande aqui quando a gente finalizar. Vou vir aqui, ó, entre essa correntinha e um ponto alto, vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui, ó, entre essa correntinha que eu iniciei o ponto e o ponto alto no meio dos dois, ó, e faço um ponto baixo. Três correntinhas. Venho aqui, ó, no próximo ponto alto, ó, vou separar aqui pra vocês verem, ó, a correntinha e um ponto alto. No meio dos dois, eu faço um ponto baixo. Três correntinhas. Venho aqui, ó, no próximo ponto, introduzo a agulha entre a correntinha e um ponto alto e faço um ponto baixo. Ficando com essas argolinhas, ó. Deixa eu virar aqui. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui no próximo ponto, ó, faço um ponto baixo. Três correntinhas. Três correntinhas. Venho aqui no próximo ponto, entre a correntinha e um ponto alto, faço um ponto baixo. Três correntinhas. Venho aqui, ó, no próximo ponto. Entre a correntinha e um ponto alto, introduzo a agulha no meio dos dois e faço um ponto baixo. Vocês vão fazer isso por toda a extensão da peça até chegando aqui no final aonde eu volto. Sempre fazendo três correntinhas. Venho aqui, ó, no próximo ponto, entre a correntinha e um ponto alto no meio aqui, fazendo um ponto baixo, fixando a argolinha. Façam assim, quando vocês chegarem no final do trabalho, eu volto. Pronto, pessoal. Fiz todas as argolinhas aqui, sempre trabalhando. Três correntinhas e um ponto baixo aqui entre o ponto alto e essa correntinha que eu subi pra fazer os pontos altos. Cheguei aqui no final, voltei pra finalizar aqui com vocês. Fiz o ponto baixo. Aqui pra finalizar, eu vou fazer só duas correntinhas pra não ficar muito espaçado aqui, ó. Fiz duas correntinhas, venho aqui na primeira correntinha dessa argolinha que eu iniciei e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Vou fazer mais uma correntinha e já cortei o fio. Agora aqui, ó, eu vou começar a trabalhar novamente com meu fio na cor cru. Eu vou vir aqui, ó, dentro de qualquer argolinha dessa, vou introduzir o fio. Essa carreira é bem simples, eu só vou começar e vocês vão continuar aí em toda a peça, tá? Introduzir aqui o fio. Aqui, eu vou fazer, ó, uma, duas correntinhas com a altura do meu ponto alto. Quem tem um ponto alto maior pode estar fazendo três correntinhas. Vou fazer mais duas correntinhas. Dois pontos altos, perdão, pessoal. Ficando com três pontos altos com as correntinhas. Vou vir aqui, ó, em cima do ponto baixo, onde eu fixei a argolinha, bem em cima dele, eu vou fazer um ponto alto também. Cada argolinha dessas, eu vou fazer três pontos altos. Um, dois e três. Vocês observem aí, vocês coloquem aí no galão. Se precisar, intercalar fazendo dois pontos altos na próxima três. Dois pontos altos na próxima três. Vocês façam, se a capa de vocês querem abrir, sabe? É, ceder um pouco ali. É, aí vocês vão intercalando. O meu ponto tem que ser três pontos altos, tá bom? Se o de vocês precisar de menos, pode aí, tá fazendo com menos ponto alto. Vem aqui em cima do ponto baixo, ó, um ponto alto. Na correntinha aqui, ó, como eu tenho três correntinhas, eu faço três pontos altos. Um, dois, e três. Ó, se eu virar aqui a peça. Vem aqui no ponto baixo, um ponto alto novamente. Nas correntinhas, três pontos altos. Um, dois, e três. No ponto baixo, um ponto alto. Deixa eu parar aqui pra vocês verem como tá ficando, ó. Cheguei na correntinha, vou fazer três pontos altos. Repetindo, pessoal, vocês observem aí. Coloquem aí no galão. Se precisar, reduzir aqui, ó, o tanto de ponto alto aqui, tá bom? Pode diminuir. Venho aqui, ó, nesse próximo ponto baixo, faço um ponto alto. Aqui nas correntinhas, ó, para cada correntinha dessa, eu faço três pontinhos altos. Um, dois, soltou aqui. Dois, e três. Venho aqui, ó, no ponto baixo novamente, um ponto alto. Pessoal, a gente vai trabalhar assim, por toda a nossa carreira. Para cada correntinha dessa, eu faço três pontos altos. Introduz a agulha aqui, ó, dois. E o meu terceiro. Fiz os três pontos altos. Vou aqui pra cima do ponto baixo, onde a gente fixou a argolinha e faço um ponto alto. Ficando com essa carreira de ponto alto aqui. Façam aí, quando vocês chegarem no final do trabalho, eu volto com a próxima carreirinha. Vamos lá. Pronto, pessoal. Fiz aqui todos os pontos altos. Fiz meus três pontos altos nessa argolinha. Voltei pra finalizar. Venho aqui, ó, nesse ponto baixo, faço um ponto alto. E vou vir aqui, ó, e vou finalizar com um ponto baixíssimo nessa primeira correntinha aqui, ó. Onde a gente iniciou aqui a carreira. Agora, a gente vai começar outra carreirinha. Vou fazer duas correntinhas aqui à altura do meu ponto alto. Vou vir no próximo ponto alto, vou fazer o meu segundo ponto alto. No meu terceiro ponto alto, eu faço aqui, ó. Nesse quarto ponto alto, eu faço outro ponto alto. E no quinto ponto alto, faço um ponto alto. Aqui, eu fiz bloquinhos de cinco pontos altos. Eu faço duas correntinhas, pulo dois pontinhos altos, venho no terceiro e começo novamente o grupinho de cinco pontos altos. Um, no próximo dois, no próximo o meu terceiro, no próximo o quarto e nesse próximo aqui o meu quinto ponto alto. Fiz aqui, ó, cinco pontos altos. Deixa eu virar aqui a peça. Faço duas correntinhas. Pulo dois pontinhos altos, venho no terceiro e começo a mesma sequência até ficar com cinco pontos altos. Um, no próximo dois, no próximo ponto alto o meu terceiro, no próximo ponto alto o quarto e aqui o meu quinto ponto alto. Feito os cinco pontos altos, ó, faço duas correntinhas. Pulo dois pontos altos, venho no próximo e começo novamente a mesma sequência. Um ponto alto, no próximo outro ponto alto, no próximo aqui outro ponto alto, no próximo o quarto e nesse último aqui o quinto ponto alto. Pronto, pessoal, vocês vão fazer isso por toda a extensão da nossa peça, ó. Fazendo duas correntinhas, sempre vocês vão pular dois pontinhos altos, venho no próximo e começo aqui a trabalhar até completar cinco pontos altos, sendo que cada pontinho alto é um pontinho diferente de base. Três, no próximo o quarto e no próximo o meu quinto ponto alto. Façam assim por toda a extensão da nossa peça. Quando vocês chegarem aqui, aí eu volto. Vamos lá. Pronto, pessoal, trabalhei aqui todos os bloquinhos de cinco pontos altos, pulando dois pontinhos altos, separado por duas correntinhas. Cheguei aqui no final, ó, voltei pra fazer o último bloquinho com vocês. Vou pular dois pontos altos, venho aqui, ó, e começo a mesma sequência aqui, trabalhando um ponto alto. No próximo, meu segundo ponto alto. No próximo, meu terceiro ponto alto. No próximo, o quarto ponto alto. E aqui, ó, no último, meu quinto ponto alto. Duas correntinhas. Sobraram aqui dois pontinhos altos, ó, bateu certinho. Vou vir aqui e vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Se o de vocês não bateu certinho assim igual o meu, se vocês fez, adaptou aí, podem estar fazendo esse quarto ponto alto aqui, ó, dois pontinhos altos juntos. O meu não precisou adaptar nenhum bloquinho. Pessoal, agora eu vou cortar esse fio que eu vou voltar com o fio na cor amarelo. Vamos lá. Pronto, ó, cortei aqui o fio. Vou fazer uma correntinha. Agora, eu vou vir aqui, ó, com o fio na cor amarelo. Vou vir aqui, ó, dentro desse, de qualquer um espacinho desse daqui. Vou introduzir aqui o fio. Vou dar um nozinho aqui. Aqui, pessoal, eu vou fazer, ó, duas correntinhas que é a altura do meu ponto alto. E vou fazer aqui mais sete pontos altos, ficando com oito pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, soltou aqui, sete, e oito pontos altos. Feito os oito pontos altos, eu vou fazer uma correntinha de espaçamento. Vou vir no próximo espacinho e aqui eu vou repetir oito pontos altos novamente. Dois, três, soltou, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Fiz oito pontos altos dentro do espacinho, faço uma correntinha e já pulo aqui, ó, para o próximo espacinho, aonde eu vou fazer oito pontos altos novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Uma correntinha novamente, pulo aqui, ó, para o próximo espacinho, ó, nesse espacinho de correntinha que a gente fez entre um bloquinho e outro, e aqui eu começo a mesma sequência, oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito pontos altos. Uma correntinha e já pulo aqui para o próximo espacinho, aonde eu vou fazer oito pontos altos. Pessoal, nossa carreira só é isso, é trabalhando oito pontos altos em cada espacinho desses daqui, separado por uma correntinha. Vocês vão fazer assim, quando chegar aqui, ó, no final, aí eu volto, não tem segredo. Oito pontos altos dentro desse espacinho, pula para o próximo, faz uma correntinha e pula para o próximo. Quando vocês chegarem aqui, aí eu volto. Pronto, pessoal, trabalhei aqui, ó, em cada espacinho desse, oito pontos altos, ó, separado por uma correntinha. Cheguei aqui no final, fiz uma correntinha, vou vir aqui na primeira correntinha aqui, ó, que é meu ponto alto, vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo, vou fazer mais uma correntinha e já cortei o fio. Olha como ela tá ficando, ó. Agora, pessoal, eu vou vir aqui, ó, onde eu finalizei com o barbante na cor cru novamente. Vou dar um nozinho aqui. Aqui, ó, eu vou subir duas correntinhas, que é meu ponto alto. Vou vir aqui, ó, no próximo pontinho alto, vou fazer um ponto alto. No próximo ponto alto, para cada ponto alto desse que a gente fez no amarelo, ó, a gente vai fazer um ponto alto. Nas outras peças, eu fiz um aumento aqui no quinto ponto alto. Só que, como essa aqui é a capa do galão de água, eu não vou fazer aumentos, pessoal. Se o de vocês repuxar, vocês façam aumento, dois pontos altos juntos no ponto alto do meio. O meu não vai precisar. Feito aqui, ó, um ponto alto para cada ponto alto, eu vou pegar uma laçada, vou pular esse primeiro, venho aqui nesse segundo ponto alto. Eu introduz a agulha e passo ela por aqui, ó, jogando essa carreira na cor amarela pra trás. Vou fazer, ó, vou tirar duas laçadas e vou deixar outra na agulha. Pego uma laçadinha, venho aqui no próximo ponto alto, introduz a agulha, pego uma laçada, pego outra laçada, tiro duas argolinhas e deixo. Sempre quando a gente vai fazer esse ponto alto, a gente vai deixando as argolinhas dele pra fechar tudo junto, tá bom? Vou pegar outra laçada, venho no mesmo ponto alto, porque esse ponto alto aqui do meio, a gente vai fazer sempre um aumento com dois pontos altos. Pego uma laçadinha, tiro duas alcinhas e deixo as outras aí, ó. Pego uma laçada, venho aqui nesse próximo ponto alto, introduz a agulha, puxo o fio, pego uma laçada, tiro duas argolinhas e deixo as outras. Aqui, ó, a gente ficou com uma, duas, três, quatro, cinco. Por que cinco? Porque essa argolinha aqui, ó, é desse ponto alto aqui, tá bom? Dos pontos altos mesmo, a gente fica com quatro, ó. Pulando sempre, pessoal, eu pulei esse ponto alto e o último aqui. Agora, eu vou pegar uma laçada e vou tirar todas essas laçadinhas de uma só vez. Tirei tudo, pego uma laçada e volto aqui, ó, na carreira na cor amarela. Nesse primeiro ponto alto dos oito aqui atrás, ó, introduz a minha agulha, faço um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. Essa carreira é bem simples também. Para cada pontinho alto desse, ó, eu vou fazer um ponto alto. Não tem segredo, ó. Ponto alto no próximo, até fazer todo o contorninho aqui dos pontos altos. Olha como vai ficando o bico. Cheguei aqui, ó, vou pegar uma laçada, ó. Eu vou pular esse primeiro ponto alto, venho no segundo. Coloca aqui, ó, essa carreira na cor amarela pra trás, ó, pra gente não pegar ela, tá? Venho aqui, ó, no segundo ponto alto, introduz a agulha. Puxo aqui o fio, ó. Pego uma laçada, tiro duas laçadinhas, deixo a outra na agulha. Pego uma laçada, esse ponto alto, esse próximo é onde eu faço dois pontos altos. Pego uma laçadinha, pego outra laçada, tiro duas laçadinhas. Se eu errei aqui, deixa eu voltar. Deixa eu voltar tudo, pessoal, que eu errei. Venho aqui, ó, pulo esse ponto alto, venho no próximo. Pego uma laçadinha, pego o outro, tiro duas e deixo a outra. Aqui, ó, eu vou fazer dois pontos altos juntos. Pego uma laçadinha, ó, pego o outro, tiro duas laçadas. Deixa a outra. Pego uma laçadinha, venho no mesmo lugar onde eu fiz meu ponto alto, faço o meu segundo junto aqui. Pego uma laçadinha, tiro duas e deixo as outras. Pego uma laçada, venho no próximo ponto alto. Pego uma laçadinha e puxo. Pego outra laçada e tiro só duas e deixo as outras. Aqui, a gente fica com quatro pontos altos, tá? Tenho todas as laçadas, pego uma laçada e tiro todas de uma só vez, tá bom? Pronto. A gente fica com quatro pontos altos, pulando o primeiro e o último, porque aqui no meio a gente faz dois pontos altos juntos. Feito isso, eu pego uma laçada e volto aqui atrás, ó. Venho aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. E vou contornando aqui, ó, até chegar na altura onde eu vou fazer esses pontos altos fechados juntos novamente. Vamos fazer aqui, ó. Ponto alto. A única diferença do bico dos tapetes é que aqui eu não coloquei aumentos e lá eu coloquei, tá? Pronto, ó. Fiz aqui um ponto alto para cada pontinho alto. Chegando aqui, ó, vou fazer mais uma vez com vocês. Pego uma laçada, pulo esse ponto alto, coloco essa carreira amarela pra trás. Venho aqui, ó. Introduz a agulha, puxo o fio, pego outra laçadinha, tiro duas alcinhas e deixo a outra. Pego uma laçada, venho aqui onde eu vou fazer dois pontos altos. Esse é o primeiro, ó. Pego uma laçada e puxo. Pego outra laçada, tiro duas laçadinhas e deixo. Sempre eu deixo uma laçadinha dos pontos altos pra me fechar junto. Pego uma laçada, venho aqui, ó, no mesmo lugar, vou fazer o meu aumento aqui, ó. Pego uma laçada e puxo. Pego outra laçada, tiro duas laçadinhas e deixo a outra, ó. Vou aumentando as laçadinhas que vai ficando. Pego uma laçada, venho no próximo ponto alto, pego uma laçada e puxo. Pego outra laçada, tiro duas. Agora, ó, eu vou fechar todas de uma vez. Pego uma laçada e puxo essa laçada por dentro de todos os pontos altos. Pego uma laçadinha, venho aqui, ó. Vou fazer o contorno. Fazendo um ponto alto sobre cada pontinho alto de base. Vou fazer mais uma vez com vocês pra não haver dúvida, tá bom? Ponto alto. No próximo pontinho alto. E assim, ó, até finalizar todo o contorno com ponto alto. Feito isso, a gente vai começar a fazer esse daqui, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês verem melhor. Ó, pessoal, vou pegar uma laçada, vou pular esse ponto alto, venho no segundo, introduz a agulha, puxo o fio, pego outra laçada, tiro duas laçadas e deixo a outra. Pego uma laçada, venho nesse ponto, introduz a agulha, pego outra laçada, pego outra laçada, tiro duas alcinhas e deixo a outra. Sempre a gente deixa uma laçadinha pra cada ponto. Pego uma laçada, venho no mesmo lugar onde eu fiz agora o ponto alto, que é meu aumento, ó. Puxo o fio, pego outra laçada, tiro duas, deixo outra laçadinha desse ponto alto que eu fiz agora. Pego uma laçada, venho no próximo ponto alto, puxo o fio, pego uma laçada, tiro duas. Tenho todas as laçadinhas, ó, pulei o último ponto alto. Tiro todas de uma vez. Pronto. Pessoal, a sequência da nossa carreira é essa. É bem simples. Terminou aqui, ó, vocês veem aqui atrás o primeiro ponto alto. Faz um contorno aqui, ó, fazendo só um ponto alto. Sobre cada pontinho alto, até chegar no final desse ponto alto. Ponto alto no próximo. Um ponto alto. Deixa eu chegar aqui na altura do próximo pra gente fazer só esse junto e vocês aí vão dar sequência em toda a peça. Chega aqui, pega uma laçada, pula esse ponto alto, venho aqui, coloco essa carreira amarela pra trás pra não pegar ela. Puxo o fio. A gente só vai fazendo ponto alto, ó, e deixando uma argolinha de cada ponto alto. Pego uma laçada, venho aqui nesse próximo ponto alto, introduzo o fio e puxo. Pego uma laçada, tiro duas alcinhas, ó, deixei outra laçadinha. Pego uma laçada, venho no mesmo lugarzinho que é meu aumento, puxo, pego outra laçada, tiro duas, deixo outra laçada desse ponto alto que eu fiz agora. Pego uma laçada, venho aqui, ó, nesse próximo ponto alto, puxo o fio, pego uma laçada, ó. Agora eu venho e tiro todas de uma vez. Agora eu venho aqui, ó, pego uma laçada e vou direto aqui na carreira amarela, aqui no primeiro ponto alto e vou começar a mesma sequência de um ponto alto sobre cada pontinho alto. Pessoal, vocês vão fazer essa repetição por toda a extensão da nossa peça. Quando vocês chegarem aqui no final, aí eu volto. Se vocês tiverem alguma dúvida, voltem o vídeo, tá? É bem simples esse bico. Quando vocês chegarem lá no final, aí eu volto pra mostrar como a minha ficou. Vamos lá. Pronto, pessoal, fiz aqui toda a carreirinha, ó, cheguei aqui e vou fazer esse último com vocês, ó. Fiz aqui o contorno aqui, pego uma laçada, volto aqui, ó, pulo esse primeiro, venho nesse ponto alto seguinte, pego uma laçada, pego o outro, tiro duas laçadinhas e deixo a outra. Venho aqui, ó, nesse próximo ponto alto, pego uma laçada, pego o outro, tiro duas laçadinhas e deixo. Pego uma laçada, venho aqui, ó, no mesmo intervalo onde eu acabei de fazer um ponto alto, faço o outro aqui. Pego uma laçada, tiro duas laçadinhas e deixo a outra. Sempre a gente desce uma laçadinha. Venho, pego uma laçada, venho no próximo ponto alto, puxo o fio, pego uma laçada, tiro duas, deixo a outra. A gente fica com quatro pontos altos aqui, ó, fechados juntos. Venho aqui, ó, nessa primeira correntinha que eu iniciei e finalizo com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar o fio e vou colar com vocês a flor dessa peça. Vamos lá. Pra colar a flor, pessoal, eu vou vir com essa cola, vou passar bastante aqui, ó, sem dó mesmo da cola. Passar bastante, passar nas folhinhas. Passar bastante mesmo. Vou dar uma espalhadinha aqui, ó. Vocês podem colar como vocês têm costume aí. Pronto, depois eu reforço ela quando estiver na peça. Eu vou vir bem no centro aqui da minha peça, ó, e vou colocar a flor. Só isso mesmo que eu faço. Então, é isso. Vou mostrar pra vocês a peça finalizada. Pronto, pessoal. Aqui o resultado da nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante do resultado. O que foi que vocês acharam aí? Então, é isso, pessoal. Até a nossa próxima videoaula. Quem gostou, deixa aquele joinha. Tchau!